Jojo, o teu perfil, né, a sua personalidade forte, que te levou para chegar nos lugares onde você chegou, enfim, e tudo isso gera muita confusão na internet, inclusive também, às vezes, nas suas próprias relações. É difícil se relacionar com você? Eu sou um doce, é porque as pessoas não me conhecem. Eu não arrumo problema com ninguém, Felipe. Eu nunca saí da minha casa, nunca fui dar uma entrevista metendo um pau em ninguém. Eu acho que não precisa. Se a pessoa é ruim, ela cai por si só. Não preciso estar falando de ninguém. Nunca precisei. E eu não vejo a necessidade disso. Não precisa disso. Eu vou falar para você que essa semana eu estava até conversando com a minha psicóloga, né, aí ela perguntou para mim, você está bem, não sei o que, eu estou acompanhando as coisas que estão acontecendo, eu fico preocupada com você, eu não durmo, dos meus pacientes você é que mais me dá preocupação. Aí eu perguntei para ela, né, eu falei, mas por que, Dani? Ela falou, porque as pessoas, elas não te conhecem na essência. E quem te conhece e tem o prazer de tomar um café com você, de conversar com você, ela falou, eu sou uma mulher que daqui um tempo, vou fazer 60 anos, eu aprendo com você coisas assim que eu falo, caramba, se eu tivesse a tua idade naquela época, podia ter sido diferente. E eu aprendo muita coisa, né, com você e você está sempre ajudando as pessoas. E me incomoda quando as pessoas, coisa que implica com você, porque você hoje é minha paciente, eu tenho que manter essa postura de paciente, mas eu sou muito sua fã. E eu, tendo a oportunidade de te conhecer, eu fiquei mais assustada, porque eu não imaginava, porque quando a Renata, né, que ela é paciente da Renata, falou com ela que, ah, não, estou pensando em botar você para cuidar da Jojo, porque eu acho que ela vai se dar muito bem com você, porque você é um doce, ela falou, eu fiquei assustada, porque eu de fato não imaginava, porque a gente tem uma ideia do que a gente vê ali na tela, a Jojo é brava, a Jojo é não sei o quê. E quando eu olho para você, eu me vejo falando que é uma menina. Essa tua braveza, pode ser uma capa, talvez, assim, ou uma defesa? É uma defesa, porque assim, a todo tempo eu sou atacada a troco de nada. Eu sou uma pessoa que eu me posiciono, sou uma pessoa sincera, né, mas eu não ataco ninguém. Isso é inveja? Não sei, não sei. Eu não entendo, de coração, eu não entendo. Se você procurar na internet todas as minhas confusões que teve, foi porque alguém me atacou e eu respondi. Aí eu já respondo energicamente, que eu sou uma pessoa que minha paciência vai de zero a cem rápido, aí eu sou colocada como errada. A única situação que teve, assim, que eu fui para o Stories e falei, foi na época do MC Gui, quando teve aquela polêmica com ele, depois eu tive um outro estresse com ele, mas quando eu tive a oportunidade na festa da Ludmilla, eu chamei ele. Falei para ele, meu papo não é com a internet não, meu papo é eu e você. Papo reto, ele nem acreditou, né, que eu iria falar com ele. E eu chamei ele, conversei com ele, ele falou, não, tudo bem, eu entendo a sua parte, entendo a minha parte. E morreu o assunto, morreu ali o assunto. Foi a única pessoa, de fato, assim, que eu me indignei com uma atitude dele. Não só com uma atitude dele, assim, diretamente, né? Mas com outras pessoas eu não tenho, são ataques gratuitos. E assim você resolve tudo. O quê? Na sua vida, assim, chamando, assim você resolve. O tete é tete. Entendi. Eu acho que na internet é muito... Sabe o que acontece? Ninguém ganha nessa história. Não ganha eu, não ganha você. Quem ganha com isso é o fofoqueiro, o consumidor, que está torcendo para que o pau quebre mesmo. Ambas partes que estão em conflito, ninguém está ganhando nada com isso.